Olá, meus amiguinhos! Tudo bem com vocês, gente? Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo mega legal, porque o Wabatown World atualizou, gente! E agora, pessoal, nós temos uma novidade mega legal, nós temos novos modelos de cabelo, gente! É isso mesmo, pessoal! Olha só o meu cabelinho, né, que eu já estou usando aqui há muito tempo e ele é muito bonitinho! Aliás, vocês perguntam direto como que eu monto esse cabelo, né, gente? E eu vou mostrar pra vocês, inclusive, eu vou mostrar pra vocês os novos cabelinhos, tá bom, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui pra ver esses novos cabelos, né, gente? É pegar aqui algumas coisas. Eu estou aqui nessa loja que tem um montão de maquiagem, né? Vocês vão já entender por que eu estou aqui nessa loja, tá? E além dessas maquiagens aqui, se a gente entrar aqui na loja, pessoal, também tem esse outro kit aqui de maquiagem, né? Esse aqui é um pacote pago, tá, gente? Então, eu vou pegar esse pacotinho aqui, ó, ele já vai abrir nessa loja. E a gente vai usar alguma dessas coisas, tá, pessoal? Então, pra gente levar, né, todos esses kits, todas essas coisas, né, só dá pra levar dois, ó. Um em uma mão e outro na outra mão, tá? Então, eu tive uma mega ideia. A gente vai pegar um carrinho e colocar tudo isso aqui aqui dentro. E o carrinho que eu vou pegar, gente, será aqui da loja de móveis, pessoal. Porque aqui tem esse carrinho enorme, né, que dá pra gente levar todas as nossas coisas. Olha só esse carrinho aqui, tá, gente? Então, eu vou pegar aqui ele. Vou colocar as maquiagens aqui em cima, tá? Agora eu vou colocar na minha mãozinha. E a gente vai voltar lá pra vocês entenderem, né, por que que eu tô pegando essas maquiagens, gente, tá bom? Vou pegar aqui também as outras maquiagens. E além das maquiagens, eu acho que eu vou levar alguns pincéis, tá? Na verdade, dentro das maletas já tem pincéis. Mas a gente também pode levar aqui alguns stickers, né, gente, bem bonitinho. Lentes, gente, isso é muito importante levar as lentes também. Pra vocês verem como vai ficar mega legal. Também vou levar, hum, a gente tem aqui lápis de sobrancelha, mas eu não gosto desses lápis porque eles são coloridos, né? Então, eu vou levar também aqui alguns batonzinhos. Deixa eu ver. Ah, lenço, gente. Lenço também é mega importante. Agora que a gente já pegou algumas coisas aqui nessa loja, pessoal, Nós vamos entrar aqui no shopping, tá? No primeiro andar tem um salão de cabelo, gente. Nesse salão aqui, nós vamos pegar esse negocinho aqui, pessoal, porque muda o formato da sobrancelha, tá? Eu gosto muito desse formato aqui. Também vou levar, gente, esses pincéis pra mudar a cor da sobrancelha, tá? E o meu batom preferido, gente, é esse rosa e esse vermelho. Eu acho eles muito bonitinhos. Gente, eles não vão ficar aqui em cima? Deixa eu ver. Ah, ficou. Agora, pessoal, que a gente já pegou, né, aqui algumas maquiagens. Desse outro lado também temos tinta de cabelo, gente. Nós vamos pegar algumas dessas tintas, tá? Pra quem não sabe, essa aqui é a tinta que eu uso no meu cabelo. Ela é muito linda, gente. Eu amo essa cor de tinta, tá? Também temos outras cozinhas, ó. Tem essa cor aqui, gente, que ela é muito linda. E também vou levar essa outra cozinha aqui, tá? Ah, também não posso esquecer, gente, de pegar aqui algo muito importante, que são algumas roupas, pessoal. Roupinhas e sapatos. A gente pode pegar roupinhas daqui ou então a gente pode pegar também roupinhas novas, tá? Eu vou pegar aqui somente dois modelinhos daqui. Eu vou pegar esses dois. Vou pegar esses dois sapatinhos aqui também. Sabe onde tem mais roupinhas novas e bonitas, gente? Aqui na loja de skate. Inclusive, a roupa que eu tô usando é dessa loja de skate, ó. E aqui dá pra gente montar looks super bonitinhos, pessoal. Como, por exemplo, ó. Eu acho, gente, que essa calça aqui super combina com esse moletom, tá? Eu acho ela muito bonitinha, esse kit, gente. Também temos outros aqui que combinam, ó. Esse aqui também combina com esse. Inclusive, tem um bucketzinho aqui, ó, que é da mesma cor. Olha só isso, gente. Muito top, muito top mesmo. Tô colocando tudo aqui no meu carrinho. Inclusive, também vou colocar um sapatinho azul. E vou colocar, gente, esse sapatinho aqui, ó. Ele é muito lindo, gente. Também temos outros modelinhos aqui do outro lado, ó. Tem esse rosa e esse outro rosa aqui mais forte, gente. Tudo bem legal, tá, pessoal? Agora que a gente já pegou algumas coisas, agora tá o passo mega importante. Vocês lembram que antes tinha um hack, né, gente? Se nós pegássemos esse pacote aqui, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse pacotinho aqui, né? Que ele veio um monte de coisa. E daí a gente poderia colocar o pula-pula, né? Em cima, gente, do tapetinho. Mas agora, isso não é mais possível. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Peguei aqui o George, tá, gente? Vou pegar aqui o nosso pula-pula, gente. Vou colocar aqui no tapetinho na mão do George. E o pula-pula a gente colocava em cima, pessoal. Mas com as atualizações do Avatar World, isso não é mais possível, ó. Ele até fica aqui em cima, né? Porém, na hora de abrir, gente, ele abre lá fora, ó. Ele não abre mais em cima. Mas por que isso, gente? Porque quando a gente abria o pula-pula aqui, dava pra gente levar, né, nossos avatarzinhos pra onde a gente quisesse. Como, por exemplo, né? Temos aqui alguns avatarzinhos como aqui da Barbie, gente. Olha que linda a nossa Barbie, né? Dava pra gente pegar ela daqui e levar pra onde a gente quisesse. Então, dava pra gente fazer o nosso personagem de Barbie. Olha que legal, né, pessoal? Ao invés de criar o personagem aqui no criador de Avatar, a gente ia pegar aquele personagem que já estava lá e vestia com a roupinha que a gente quisesse. Como não tem mais essa possibilidade e o Avatar World atualizou, gente, olha só isso. Ó, temos esse cabelinho aqui que ele é mega bonitinho, super fofinho, gente. E não tem como colocar ele lá no criador de Avatar, tá, pessoal? Além desse cabelinho aqui, gente, deixa eu ver se eu encontro outra. Aqui nesse mesmo andar, gente. Não, ó, aqui não tem outra, tá, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui esse avatarzinho, gente. Vou vir aqui com o meu kit, pessoal. Olha só o meu kit aqui, gente. Vamos fazer assim, ó. Vou colocar uma lente aqui no olho dela, ó. Já mudou, viram? Já ficou o delinear. Vou trocar a roupinha dela, gente. Dá pra colocar uns stickers aqui no rostinho dela. Olha que linda, gente! Uau, que fofa, né, pessoal? Vou usar também... Ah, já sei, já sei que roupa eu vou colocar nela. Vou mudar a cor de cabelo dela. Vou colocar igual o meu cabelo. Gente, dá pra ela ficar loira! Gente, que linda, né? Vou colocar essa roupinha aqui, o bucket, será? Olha, meu Deus, gente. Vocês estão vendo como ela tá ficando mega bonitinha, ó? E esse sapatinho rosa, né? Deixa eu ver se combina. Cadê a roupa? Ai, gente, a roupa ficou bem aqui escondidinha, né, ó? Então, eu vou colocar essa outra roupinha aqui, gente, pra combinar com o bucket. E olha só, pessoal, como ela tá toda bonitinha, né, gente? Já ficou toda diferente. Um avatarzinho completamente diferente. Então, vamos fazer assim. Eu vou pegar agora uma outra funcionária que tem aqui, gente, que, na minha opinião, o cabelo dela é o mais bonito, o mais bonito mesmo, gente. Só que eu tô achando que eu peguei pouca roupa, tá? Então, eu quero montar uma maquiagem nela rosa, toda linda, viu? Então, eu vou pegar essa roupinha aqui, gente, que ela é muito bonita, ó. Tem esse vestido aqui todo brilhoso, que ele fica super bonitinho, gente. Também temos aqui essa outra blusinha. Ela super combina, gente. Deixa eu ver aqui com qual que eu vou colocar, né? Deixa eu ver se tivesse um short, né, gente, rosa. Não tem. Só tem saia. Então, tá. Vou levar aqui o conjunto da saia e esse outro bucketzinho aqui. Super lindinho, super fofurito, tá bom? Então, bora lá. Vou levar esse daqui também, gente. Deixa eu ver aqui o que eu vou levar. E esse boné aqui. Agora, pessoal, vamos voltar lá e deixa eu encontrar ela. E, gente, olha só. Encontrei. Ainda não era essa aqui que eu tava procurando, tá bom, gente? Então, eu vou reservar essa maleta aqui rosa, tá? Mas como eu já encontrei ela, né, pessoal? Então, eu já vou mudar aqui a roupinha dela, tá? Vou colocar também uma maquiagem mega bonitinha. Vou usar essa maleta aqui, gente. Essa maleta é muito fofa. Deixa eu ver aqui. Vou colocar o batom. Olha que linda, né, pessoal? Vou colocar aqui também. Olha essa sombra maravilhosa. Dá pra gente mudar o formato da sobrancelha dela. E a cor do cabelo, gente. Deixa eu ver se esse outro batom fica mais bonito. Ai, gente, eu acho que fica mais bonito. E se a gente mudar o cabelo dela? Uau! Gente, que isso! Olha como ela ficou linda. Pessoal, cadê? Ah, deixa eu ver, gente. Eu quero mudar o olho dela também. Vou colocar essa lente. Não, essa aqui a gente já usou, né? E essa outra aqui? Uau! Olha isso, gente! Ela tá ficando toda fofa, toda bonitinha, pessoal. Não vou colocar bonézinho nela, tá? Porque ela já tava usando um boné. Ah, já sei. Vou fazer assim. Vou vestir essa roupinha aqui nela. Deixa eu colocar também esse shortinho aqui, gente. Vou colocar o sapato azul. Uau! Olha como ela tá linda, gente! Ela tá mega fofinha. Toda bonitinha, gente. Ai, eu amei o lookinho dela, né, pessoal? Ela ficou mega linda. Deixa eu ver se com essa outra lente aqui fica mais bonita. Gente, ela fica bonita com todas, né? Na verdade, ela fica bonita com todas. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui nesse mesmo andar. Não, só tem nosso amiguinho aqui, tá? Então, já sei. Vou recolher todas as nossas coisas e vamos em busca, né, da nossa personagem, gente. Eu tô procurando ela porque, na minha opinião, ela é a mais bonita daqui, gente. Eu achei ela mega lindinha. Deixa eu mudar aqui o cabelo dela também. Gente, assim ficou mais bonito. Cadê aquele lápis que eu coloquei, gente? Será que o lápis não veio? Ai, gente, não tô acreditando. Acho que o lápis não veio, né, gente? Mas tudo bem. Vou levar aqui as minhas tintas spray, né, gente? E vamos procurar a nossa amiga. Eu acho que ela tá aqui nessa parte do segundo andar, onde tem as coisinhas de bebê, tá? Então, vamos procurar ela. E, gente, uau, não acredito! Encontramos! Gente, olha como ela tá linda! Ela tá aqui, gente. Ela é muito fofinha. Eu não trouxe nenhuma tinta, gente, na corzinha ruiva, né? Porque esse cabelo dela aqui já tá lindo, maravilhoso. Já sei o que a gente vai fazer. Eu já sei. Eu vou colocar aqui uma roupa super linda nela. Aquela roupa rosa, né, que eu falei pra vocês. Vou mudar também o olho dela. Pessoal, deixa eu tirar aqui essa maquiagem. Pronto, ó. Já tirei. Agora, gente, cadê? Ai, gente, foi essa maleta aqui que eu reservei pra ela. Olha essa maleta, gente. Eu acho muito bonita essa sombra. Gente, não, essa aqui não. Ai, gente, errado. Não é essa. É essa aqui, gente. Não é o blush. É a sombra. Uau, gente. Uau, ficou mais pigmentado, não ficou? Eu achei que ficou, né, pessoal? Deixa eu ver isso aqui. Ah, gente, eu achei que assim ficou bem mais bonito, né? Com os stickersinho. Ficou lindo, né? Gente, tem lente também. Ai, que linda. Eu tava esquecendo dessas lentes, ó. Tem esse batonzinho aqui que ele é lindo, tá, pessoal? E já sei também o que a gente vai fazer. Vou colocar aqui essa roupinha, né, gente? Gente, cadê a roupa que eu trouxe? A rosa. Cadê a roupinha? Gente, ó, tá aqui, ó. Vou colocar. Meu Deus, como ela tá ficando fofa, gente. Ela tá muito bonita, muito estilosa. Olha, agora eu encontrei o lápis de sobrancelha, que eu não tô precisando mais, né, gente? Eu acho que eu só trocaria aqui o sapatinho dela, sabe? Eu colocaria um sapatinho bem mais bonito e um acessório no cabelo dela. Então, já sei. Vou deixar aqui o meu kit de maquiagem e vamos em busca, né, do sapatinho e do acessório pra colocar no cabelo dela. Então, eu vou entrar bem aqui nessa loja de ursinho, porque aqui tem algumas coisas super bonitinhas. Inclusive, gente, eu vou colocar na sacolinha, né? Gente, precisamos de um acessório. Gente, vou levar colar também pra colocar nela. Tem esse acessório aqui, a gente testa, né, se fica bonito no cabelo dela. E eu queria uma coisa diferente pro cabelo dela, sabia? Deixa eu ver. Vou pegar esse negocinho aqui. Cadê a sacolinha? Tá aqui, ó. E agora vamos pegar só o sapatinho. Gente, precisa ser um sapatinho delicado. Rosa, né? Bem bonitinho. Será que tem algum sapatinho delicado aqui na loja de skate, gente? Olha, tem esse aqui! Gente, é um sapato mesmo, né? Não é uma sandalinha, gente. É um sapato. Então tá, vamos voltar aqui, vamos colocar as coisinhas nela. E agora sim, ela vai ficar muito linda, gente. Ah, peraí, eu tenho que voltar lá pro outro andar. Pronto, ó. Já cheguei aqui com as coisas pra nossa amiga, gente. Vou colocar o sapatinho nela. Uau! Olha como ficou mais bonito, né? Ficou bem mais suave. O acessório do cabelo, gente. Também, ó, trouxe essa outra opção. Ai, gente, não. Eu acho que ficou muita coisa, né? Eu acho que não. E esse colar? Gente, o colar combinou. O colar ficou bem legal, pessoal. Mas eu não gostei que tá faltando o acessório, gente, pro cabelo dela. E agora, como que a gente vai fazer? Tá faltando, né, pessoal? Já sei. Vou fazer um acessório exclusivo pra ela. Pra fazer esse acessório, eu vou usar esse pacote aqui de pet, né, gente? Na verdade, de gatinho. E aqui tem a possibilidade da gente fazer acessórios exclusivos. Pessoal, sabe como que funciona? Tem que pegar essa caixa aqui. Não, na verdade, não é essa. É essa caixa aqui, gente. Aqui tem um monte de coisa. Mas justo dentro dessa bolsinha aqui, gente, ó, veio uma tesoura, né? Também veio linha e algodão, gente. Olha só isso, ó. Pro cabelinho, a gente tem essa opção aqui de acessório. Olha que lindo, gente. Eu achei ele mega bonitinho. Olha isso. Ah, eu acho que vai combinar, será? Deixa eu ver de novo, gente. Deixa eu ver. Hum... Ah, agora sim. Vai combinar, sim. Então, bora lá levar nela e colocar na nossa moça. Gente, precisa colocar um nome nela, né? Na verdade, ela ainda tá sem nome. Vocês viram que tem um personagem completamente diferente aqui, né, gente? Porém, ela está sem nome. Qual nome a gente pode colocar nela? Uau! Olha como ficou bonita, né, gente? Ela ficou mega lindinha, super fofinha. Então, pessoal, dessa forma a gente consegue criar novos avatares, né, com outros modelos de cabelo super bonitinho, né, gente? É uma pena que a gente não consegue mais retirar esses avatarzinhos daqui, né, e andar por todo o jogo. Gente, se vocês conhecem o outro segredinho que dá pra gente retirar os avatarzinhos dos locais, né, e levar pra onde a gente quiser, comenta aí pra mim saber, tá bom, pessoal? E no próximo vídeo a gente pode fazer esse teste, gente. Mas é muito legal ainda ter essa possibilidade, né, da gente pegar o personagem e editar da forma que a gente quiser. Isso fica muito legal, né? Dá pra gente usar o cabelinho, a maquiagem, né, e dá pra fazer um montão de coisas super legais e super divertidas, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like de vocês e se inscrever aqui no canal, tá bom, pessoal? Um mega beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!